Quem é da METE? Pessoa do rapaz De ZGM, de não sabem quem é Esse foi inconfundível, sem desculpa, sem miga É porque quem sabe faz da vivo desenrola No bigode, uma levada do outro nível Levo na sola do pé, sou assunto desenvolvido Novinho, porém vivido, se é balando, se é mané Nós reconhece no sorriso, saca o mé Não me misturo com qualquer conto no dedo Meus amigos pra dizer quem você é Só olhar quem anda contigo, tô de meca fumê Varante, marrante, atraindo os paquês Falou grana, eu tô dentro, não faz acontecer Zé pouquinho, tô nem vendo, um dia Zé Povim, Zé Povim, sai dizendo E se eu faltar, sei não crê Mas hilário, tá sendo prazeroso de ver Os dentão me entendendo, quatro é os vão dizer Que foi dote, eu entendo, deve mesmo doer Se não gostam, lamento, tô de meca E aí, Gê, um forte abraço Meus moços tá chegando e nós vai tá por lá Elas não entenderam que nós tá mudando A lancha é diversão, às vezes deixa até jogar Pai de sete Porsche descendo pra Capitólio Meteoro não, Porsche com os poucos causando alucinação Mansão de três, anda, piscina, borda infinita Café da manhã, na cama, nós só vive a vida Pega o jet ski, bota pra se falar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone nada Nós é cliente VIP, elas andam e gritam Que é novo pintar, nós é o rei do pico Vai troca de carro igual troca de namorada Que a noite comigo entra na fila, espera sentado e faz favor Só não vende a carteirada se não quer outras quem ainda vende graça Pega o jet ski, bota pra se falar na água Cê nunca vai me ver andando sem silicone nada Nós é cliente VIP, elas andam e gritam Que é novo pintar, nós é o rei do pico Deixa tudo ser resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Elas jogando, segue brisando Na minha vez Cês sabem que minha cota é ser feliz viver De uma cota de uma bala reclamar pra quê? Focado no progresso, pique cabuloso Beira da praia, nós tomo em quadro de novo O salve na maloca do outro lado Logo logo nós se tromba aí, meu aliado 40 agora não é pesado, é mídia Tá ligado, bebê? Quer vapor? Gême no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso não Gême no som Fala pra chuca pra descer, meu bom Que tentação Morenona não faz isso não Prazer aos frentes, orqueça na porra toda Inteligente, não se rende, não desanda Quer falar mal no cara, a cara vira moça Terror dos contos e o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores pra quando eu quiser comer Deixa a família ver agora me até reboar Por isso curte a vida sem se arrepender Por isso tira onda pra onda, noite tira Que nós em pica na vitrine, nós que pra chover piranha Pela jipa, nós o whisky de preferência vulcana Cabe danada, se leve o foco a job, usa fama Ela gosta do papai, porque ela sabe que o papai banca Pega a lancha e corta pra sofar na água Cê nunca vai me vendo, eu não sei se lhe com nada E se quiser eu pago, manda o fixo a safada Em cima dos jesques que ela tá dançando pela O GM te amo pra dançar E tão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te amo pra dançar E tão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Cê é incrível, cê é namorada, hoje eu tô livre Ninguém tá puro igual o M-Fig Hoje é o D que tá lá longe do mau olhar Que chamaram lá Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou e eu não atendi Cê que me deixou, cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra quê chorar? E se tão me ligar eu não vou atender Tô alavantei na beira do mar Reclama pra quê? Então pra quê chorar? E se tão me ligar eu não vou atender Tô alavantei na beira do mar Esse ano Nós vai no pique pra Yon Desça não, desça pra praia Esse ano nós vai no pique pra Yon Na carreta da Panameraia Gay saforgando Cordão de ouro branco Quando o sol reluzente Bate na corrente Avisar que o track tá chegando Kenner no pé estilo 011 Bate e volta na 013 Fala se a história natural de bronze Me chama a atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino, nós é transparente Tem o ice punk, gelo pra via E a Juliette é o colírio da gente Jet Pra bater na ilha Tasa de umas milhas Olha o maloqueiro Salseiro Como curte a vida Jet Pra bater na ilha Tasa de umas milhas Olha o maloqueiro Salseiro Como curte a vida Curtindo mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Faturando bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no palco nós tá tacando fogo Isso que eu pedi Até que vi nosso esforço Foi reconhecido no contexto com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa o bagulho Ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pava o luar Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo essa brisa Se pava o luar Ele me ligou Ele me ligou Mas eu não atendi Eu não Eu não atendi Oh no Nas antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh no Oh no Eu não atendi Ele me ligou Mas eu não atendi Oh no Nas antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Cê não tava aqui Eu senti te dizer Que eu tô pra lazer Calibra a soldada Na beira E vou descer pra baixada Lembrei de trazer O jet e as bebê Se a minha dona descobrir Eu vou ficar aqui na praia E que praia Mó lua GM Mais duas Loucura Nós pula Nas ondas Do mar Histórias Do mar Dão Ferri Que esse ano Eu mereço ir pra caralho Olha as favelas De tirando lazer Pro bruxo Cortando jet na água A fé de frente pra ola Que está maravilhosa Não me importo Que as horas Descanso Que eu tanto sonhar Ela me ligou Mas eu não atendi Eu não atendi Eu não atendi Oh não Nas antigas Cê não tava aqui Cê não tava aqui Oh não Ela me ligou Mas eu não atendi Eu não atendi As antigas cê não tava aqui, cê não tava aqui Não vai não, cê mochilinha no meu novo jet Tô ligado que essa mina só quer o meu cifrão Na intenção de vir ela promete Junta todas a sua amiga e pula de bônus Cê quer marquinha na beira da praia Quer que o GM pague a sua lipo Vive do job e hoje tá ricaça Mas só se perde quando tá comigo Na melhor fase vivo como tem que ser Tem várias que quer ser garupa do meu jet Não vivo por momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa água Pega o jet ski e bota pra sofá na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo, modelo MC paga Elas puxam minha corda, me sinto uma guinada Pega o jet ski e bota pra sofá na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo, modelo MC paga Elas puxam minha corda, me sinto uma guinada No jet ski ela joga o cabelo Pousa e dá um zoom Nesse rumo A lancha desceu O meu bonde chameou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar pra tocar, me ajuda Fogando no mar Se é Guarujá ou é Campo E o GM tá lá Botando as suas bandidas pra encerrar no clima Porém, minha doida Se eu mostro um MD, amigo, vira, vira, bebida Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de nave incomoda muito mais Independente Vai no corre, sabe bem do que é capaz É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sua ou quer litoral norte Guarujá Jureiro, eu juro pra você que é seu dia de sorte Tá quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira Tá quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou Pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou Igual trovão na sua rua A vida nessa flor Igual se fluente fregou Aí se eu não fosse Não corre do céu Só caixou Mas hoje é casa com piscina Gente na marina PM do melt Na bag da Louisville Sempre acompanhado Com as bebês do corpo caro Começando nessa potança Que eu sofri Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver Andando sem sling ou nada Cê nunca vai beber O slick sem a massa Sei que você tá arrependida De quebrada Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver Andando sem sling ou nada Cê nunca vai beber O slick sem a massa Sei que você tá arrependida De quebrada Tô cansei de surfar na solta Hoje saquei da lancha Busquei o jet com o gegete Lá em Garatá É que os bigode Faz com o preto Tigrinho que banca Ainda dobra a banca Pra ver ela jogar 911 pais Sorri Que no passado Sou vários pra chorar Hoje tô vivendo constante Queimando uma blanche E lá no bololo Te levo pra jantar Pega o jet ski E bota pra surfanado Cês nunca vai me ver Andando sem sling ou nada Que ela se perde No tom da levada DJ GM mais o hit Quem? Pega o jet ski E bota pra surfanado Cês nunca vai me ver Andando sem sling ou nada Que ela se perde No tom da levada DJ GM mais o hit Quem? Pega o jet ski Pega o jet ski